Há aquela velha história da pulga, que eu acho que foi o que a Metro do Porto e os sucessivos governos fizeram. Houve um cientista que colocou uma pulga e foi-lhe tirar uma pata e pediu à pulga para saltar. E ela saltou. E depois foi-lhe tirando a outra e a outra e ela ia saltando sempre, com cada vez mais dificuldade. Até que retirou a última pata à pulga e disse, pulga, salta. E ela não saltou. Conclusou-me cientista. A pulga é surda.